Oi pessoal, eu vou mostrar para vocês como criar uma conta no Google, o que vai criar para vocês uma conta do Gmail e uns outros aplicativos do Google. Então é só vocês entrarem no gmail.com, ele vai te direcionar para essa página, você escreveu para ampliar a conta e você paga o seu cadastro. Então, como estou fazendo só um exemplo aqui, eu vou colocar testLab sobrenome de implementação, nome do usuário vai ser testLab234, vou criar uma senha, é opcional, é esse dia e mês, é só colocar alguma coisa aqui, escolhe o sexo ou tudo. Bom, você pode colocar o seu telefone celular, o seu outro endereço de e-mail, no caso, vou colocar um hotmail que eu tenho, você coloca o que está escrito aqui na caixa de onde você está indo, porque você concorda. Desmarque isso aqui. Ah, ele não entendeu uma vez. De novo. De novo. De novo. Para adicionar uma foto. Oh. Um nome. Próxima etapa. Então, ele está te mostrando a sua aba da conta do Google. Você tem aqui o seu nome Aqui é a rede social do Google Que é o Google+. Aqui você consegue Ver o seu perfil Suas configurações de conta Nós vamos para o Gmail Pronto, você entra no Gmail Ele tem um pequeno tutorial Que você pode Ele explica algumas funcionalidades do Gmail Você pode adicionar um tema Que é o plano de fundo E Você pode usar essa barrinha aqui Para fazer uma busca Na sua lista de e-mails Às vezes você tem um monte de e-mail Você sabe que, por exemplo, tal pessoa que te mandou Tal pessoa João Cartos, por exemplo João Cartos Você manda ele para pesquisar Ele vai te procurar Na sua lista de e-mails Se tem algum e-mail com o João Cartos Como eu acabei de criar esse e-mail Não tem e-mail do professor Mas Depois do tempo vai ter vários e-mails Você consegue filtrar Fazer uma busca igual no Google Dentro do seu e-mail Você vai buscar No campo de e-mail No título do e-mail E dentro do texto do e-mail Você consegue achar com facilidade Os seus e-mails Nós fazemos uma lista de tarefas E de contatos aqui Contatos e tarefas Aqui tem um bate-papo Você pode convidar a pessoa com esse bate-papo Por exemplo, que pode me convidar E você consegue fazer esse bate-papo igual no Skype Com vídeo e áudio É só você instalar um aplicativo no computador E isso é só o começo Tem várias outras opções Então ele tem uma nova opção Que eu ainda nem estou usando Que é essa nova experiência escrita Então ele vai convidar alguém Para o bate-papo aqui Então apareceu aqui Convidar para o bate-papo Aí quer dizer que Quando a pessoa tiver o mais Ela vai aparecer aqui na minha lista No caso eu tenho que aceitar ainda O convite Muito bem Então a primeira coisa Que você pode fazer No seu e-mail É fazer algumas configurações Então Mas deixa eu dar uma passeada Você tem a entrada Que é onde está Os seus e-mails que você recebeu Esse com estrela Se você marcar Você pode marcar Os seus e-mails importantes Aí E você filtra Aí ele te mostra Apenas os e-mails que você marcou Com a estrela A outra coisa Você consegue ver Só os e-mails importantes Ele consegue reconhecer O que é e-mail Aqueles e-mails programados De empresas E filtrar eles Você consegue ver os enviados Eu não tenho nenhum enviado ainda E os rascunhos Que é quando você começou a escrever Eu não tenho nenhum ainda Você tem outras opções aqui De spam, lixeira E marcadores Tudo bem A primeira coisa que eu faço Quando eu criei minha conta É vir aqui nessa ferramenta E em configurações E você abre as configurações Então você pode mudar o idioma Do e-mail O número de páginas Por e-mail Na sua primeira página Algumas atagens de teclado Mas o mais importante Aqui é Você pode colocar uma foto Ou criar uma sinatura Quando você vem a estrela Não, 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 não E ai Sei lá Telefone Axx Y-y-m-m-y-mm Ou alguma outra coisa E Salvar o pedacens Então Todo e-mail que eu enviar para qualquer pessoa, vai ter a assinatura aqui embaixo, muito bem, isso é útil porque você pode botar seu telefone, endereço, aí por vezes as pessoas conseguem te encontrar no seu telefone, mesmo sem você ter passado a telefone para elas, você pode deixar o telefone no laboratório, por exemplo, isso é bem interessante. Outras configurações que você pode mexer aqui é criar marcadores, marcadores são como se fossem marcadores, então e-mails do grupo do nosso laboratório vocês podem criar um marcador e você consegue cadastrar os e-mails das pessoas do laboratório nesse marcador, então todo e-mail que essas pessoas te mandarem vai vir com uma marcação, aí você sabe que é do grupo do laboratório, você pode também marcar e-mails, por exemplo, de um outro e-mail seu, que você está direcionando para o e-mail, você sabe que aquele e-mail está vindo do seu outro e-mail e é tipo de coisa, então por exemplo, criar um marcador doutorado, então todos os e-mails relacionados ao doutorado e eu vou mandar para esse marcador. Muito bem, a caixa de entrada você tem algumas opções aqui, ele pode criar filtros, aí tem um videozinho explicando o que é esse filtro de marcadores importantes e você consegue alterar qual tipo aqui, então eu uso essa aqui, importante para mim. Aí ele prioriza para mim os meus e-mails, eu acho que é isso, ou é esse ou é esse caixa prioritário. Ele vai organizar da seguinte forma, primeiro vai aparecer as importantes e não lidas, depois as com estrela, lidas ou não lidas, as vazias, as vazias eu posso adicionar algum tipo de seleção aqui e todos os outros e-mails, que não está com os nossos casos aqui nessa ordem. Eu acho que eu uso o importante primeiro, todas as demais, isso. E as operações, pronto. Ele já vai fazer isso para mim. Como eu não tenho, ó, tô vendo, importante e todas as demais, como não tem nenhum e-mail importante, eu não tenho nenhum e-mail aqui nesse espaço. Mas ele separa então, se vocês me mandarem um e-mail de um e-mail pessoal, vai cair aqui no importante. Se o Gmail me manda um e-mail, vai cair muito mais, por exemplo. Outras configurações que vocês podem mexer é contas de importação. Vocês podem importar os seus e-mails de outros e-mails aqui para o Gmail. Então, você pode importar as mensagens de contato de um outro e-mail seu. Então, você vem aqui, e coloca o seu e-mail, seu outro e-mail, né? Por exemplo, eu tenho um Hotmail, que é esse aqui. Aí eu peço para ele importar, ele vai perguntar para mim a senha, eu coloco a senha, e verificando. Então, ele vai tentar acessar a minha conta de e-mail no Hotmail, e vai me falar o que ele vai importar. Então, ele vai importar os contatos do e-mail, novas mensagens nos próximos 30 dias, e adicionar marcador a toda a mensagem importada, e adicionar. Então, todo e-mail meu vindo desse e-mail, eu tenho uma marcação falando, ah, esse aqui é desse e-mail do Hotmail. Iniciar a marcação, importação. Então, ele vai começar a importar. Pode demorar até dois dias. Você pode alterar, se você quiser, novamente, aqui nessa parte de importações. Não foi possível. Não sei porque, não foi possível. Mas isso funciona porque eu já importei. Aí, quando você importa mensagens e contatos, ele vem aqui, ó. Você consegue mandar agora e-mails a partir do Hotmail, mas pelo e-mail. Então, você vem aqui, porque é mandado do e-mail, do Hotmail para o Cândido Mourinho, por exemplo. Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai entrar na minha conta do e-mail, do Hotmail, e mandar consult para o Cândido Mourinho, que é a minha outra conta, esse e-mail aqui. Como se eu tivesse entrado no Hotmail. Então, eu nem preciso entrar no Hotmail para mandar e-mail pelo Hotmail. A mesma coisa vai fazer para a conta da USP, aqui, um e-mail USP. Aí, eu posso adicionar o Hotmail aqui, para ver. Adicionar. E aí, então, tá assim. Eu posso deixar ou não uma cópia lá. E arquivar ou não. Quer dizer que nem vai aparecer na minha caixa de entrada. Mas, eu quero ver. Então, eu vou marcar. E ele vai fazer essa marcação para mim. Aqui, ele vai começar a importar de lá. Aí, você pode deixar essa informação aqui, ó. Responder pelo mesmo direito que a mensagem vai receber. Então, se alguém te mandar um e-mail no arroba USP, quando você for responder por padrão, você vai responder pelo arroba USP, e não pelo Gmail. Tem outras opções aqui, mas isso é o mais importante. Criar filtros. É filtro como qualquer outro e-mail. Enquermimento, pop e map. Então, se eu utilizar isso direito. E o bate-papo. Você pode ativar o bate-papo, que é essa ferramenta aqui no canto. E você consegue fazer essas chamadas de voz e vídeo, igual o Skype. Clipes da web. E aparecem umas informaçõezinhas aqui em cima. Se você quiser, você pode deixar desmarcado. E o lápis, que é o mais interessante. Você consegue fazer algumas coisas. Por exemplo, deixar a assinatura em cima do e-mail. Quando você vai responder o e-mail, a assinatura normalmente vem lá embaixo, depois do e-mail que você está respondendo. Você pode modificar isso. Colocar lá pra cima. Colocar o bate-papo. Que está aqui, nesse lado. Pro outro lado. Cancelar o envio. Tipo, se mandou, puh, esqueci de mandar alguma coisa. Você pode apertar esse botão e cancelar o envio do e-mail. Tem umas outras soluções aqui. Eu aconselho vocês a darem uma olhada. Só ver. Vocês vão reparar aqui agora. Está desse lado. O Gtalk. E aquelas outras configurações já estão aqui no meio. E os temas. Você consegue escrever vários tipos de temas. Tem temas que são interativos. Vou colocar, por exemplo, montanhas. Aí ele entra e vê o clima na cidade. Às vezes coloca o horário da cidade. Esse aqui que está de manhã. Ele coloca o sol ou alguma coisa assim. E é isso.